Por aí, e hoje nós vamos falar de um assunto muito, mas muito mesmo preocupante que todo mundo vem atrás de me querendo saber. Ômega 3. Sibeli, realmente faz sentido usar ômega 3? Qual que é a explicação, tanto fisiológica quanto em trabalhos científicos? Gente, deixando bem claro, quando eu venho até aqui falar pra vocês, é fonte não só da minha prática diária, mas de muito, muito, muito estudo e dedicação. Então, o que eu tô falando aqui de ômega 3 não é o que a Sibeli acha, é o que os artigos científicos e trabalhos, geralmente randomizados, duplos cegos e metanálises fazem. E por que eu tô falando esses trabalhos, esses nomes meio complicados? Porque esses trabalhos são sérios e esses trabalhos garantem a nós médicos trabalharmos sobre o pano de fundo da tal famosa ciência. Bom, ômega 3. Nós sabemos que a gente tem que ter no corpo um equilíbrio entre gorduras ômega 6 e gorduras ômega 3. Ambas gorduras ditas poliinsaturadas. Só que a fonte de gordura ômega 6 hoje, gente, ela é inúmera. Ela é quase que incontestável, quase que infinita. Ontem mesmo nós falamos de fonte de gordura ômega 6, os famosos óleos vegetais. Soja, canola, milho, às vezes manteiga, uma série de produtos contém ômega 6. E mesmo que você tenha uma vida saudável, hoje no Brasil estima-se que o brasileiro coma 30 moléculas de ômega 6 pra uma de ômega 3. Qual que seria a relação correta? 2 a 3 moléculas de ômega 6 pra uma ômega 3. Bom, então a nossa relação aqui no ocidente tá extremamente desfavorável. O grande problema é que o ômega 6, que está nos óleos vegetais, ele sempre tem um poder mais inflamatório. E o ômega 3, através de um mecanismo muito complexo, hoje muito descoberto, através das resolvinas, tem um grande papel anti-inflamatório. Então sempre que eu estou consumindo mais ômega 6 do que ômega 3, eu estou mais pró-inflamada. Nossa, inflamação silenciosa crônica é o que a gente vem batendo na tecla em quase todos os nossos vídeos, como sendo hoje a maior causa de doenças crônico-degenerativas. E quando eu falo nessas doenças, eu estou falando de infarto, AVC, câncer, doença autoimune, doença de Parkinson, Alzheimer e por aí vai. Então nunca é bom eu ter no meu corpo uma relação que tende a eu estar mais inflamada do que mais anti-inflamada. Daí a necessidade de eu suplementar o ômega 3, porque as nossas fontes de ômega 3, que prioritariamente seriam peixe de água profunda e gelada, opa, aqui no Brasil, em Minas Gerais, muito difícil, por isso faz a necessidade de eu suplementar. Mas Sibeli, entendi a fisiologia, mas em trabalho científico, isso é comprovado? Bom, nos trabalhos clínicos randomizados de duplo cego, quando é para prevenção primária, ou seja, gente como eu e talvez como você, que nunca teve um infarto, nunca teve um derrame, mas está usando o ômega 3 como prevenção. Alguns trabalhos falam que não, não houveram muito resultados não, mas esses trabalhos usam doses muito, muito baixas de ômega 3, em geral girando em torno de 200, 300 miligramas de EPA. Hoje, considerado nos maiores trabalhos, uma dose infinitamente pequena, realmente talvez não tenha efeito. Mas na hora que você pega esses trabalhos e faz uma meta-análise com eles, uma meta-análise é quando eu junto todo mundo e consigo, do ponto de vista estatístico, analisar se teve benefício ou não. Aí sim o benefício fica claro, mesmo em prevenção primária. Mas gente, na prevenção secundária, já não paira mais dúvida. Do ponto de vista de ciência, de trabalho científico publicado, trabalhos que tenham sido randomizados e de grande expressão clínica, deixa bem claro que, para uma pessoa que já teve um infarto, um AVC, já fez uma ponte de safena, já fez um estente, usar e suplementar o ômega 3 em quantidade adequada, sim, essa pessoa tem uma redução não só de novos eventos cardiovasculares, como também ela vai ter uma redução de mortalidade. O grande problema aqui é que a dose a ser suplementada de ômega 3 tem que ser alta. Então tem muito paciente que chega no consultório e fala, ah, esse velho eu vinha tomando uma cápsula de ômega 3. Uma cápsula, dependendo da quantidade de EPA que tem, realmente do ponto de vista científico não vai ter impacto na sua vida. É isso que você tem que aprender. Outra coisa é como escolher esse ômega 3. Bom, a primeira coisa que você tem que aprender é que esse ômega 3, para ser de boa qualidade, e como nós vamos usar a longo prazo e em alta dose, ele tem que ser o mais puro possível. Para isso, é ideal que ele tenha um selo IFOS, é um selozinho I-F-O-S, que vem no infólico, na capa, no frasco do ômega. Se o seu ômega não tem esse selo, provavelmente ele não passou por esse controle que define, limita, analisa a quantidade de metal tóxico que tem no ômega 3. Hoje, um metal muito famoso no ômega 3, muito comum, seria o mercúrio. Aquele negócio de colocar na geladeira e ver se congela, bota palito, gente, é um jeito tupiniquim de analisar um produto. E aqui a gente não analisa nada com jeito tupiniquim. Se eu quero colocar algo em mim, a longo prazo, para promover saúde, eu não posso correr o risco de me adoecer e colocar algo que não está prestando. A coisa com ômega 3 é séria. Outra forma de ver como eu vou comprar esse ômega 3, é que eu tenho que ter quantidade de EPA definidas. Hoje, nesses estudos, para vocês terem ideia, para prevenção de doença cardiovascular, o ideal é que eu tenho 3 a 4 gramas de EPA no ômega. Quando você compra o ômega, está lá, altas quantidades de EPA, você tem que ir lá para analisar. Às vezes, fala lá, 500 microgramas na cápsula, excelente. Então, eu posso tomar 4 cápsulas por dia, que eu estaria consumindo 2 gramas de EPA. Mas você tem que ficar muito esperto para poder ver quanto desse EPA ele está propagandeando por cápsula. Que, às vezes, fala que tem 360 miligramas, mas em 4 cápsulas. Opa, não está valendo muito a pena, porque eu vou ter que consumir muito ômega para ter a quantidade de EPA que eu preciso. Bom, e qual ômega, em qual quantidade tomar EPA, DHA? Porque quando eu compro ômega, o óleo de peixe, ali vai ter prioritariamente EPA e DHA. O EPA é um tipo de ácido que vai prioritariamente melhorar essa inflamação no aparelho cardiovascular. E o DHA é outro ácido que tem uma grande prevenção e grande ação cerebral. Então, gente, na verdade, se eu quero consumir ômega de acordo com a ciência, de acordo com o que tem preconizado, é necessário que eu tenha essa informação do meu profissional de saúde que está cuidando de mim. Porque quando eu vou passar o ômega, eu defino, ontem mesmo, eu passei ômega para um monte de gente. Mas tinha doença autoimune no consultório, uma quantidade. Tinha doença cardiovascular no consultório, então prioritariamente EPA e a dose para aquela pessoa. É prevenção primária, é prevenção secundária, é isso que me ajuda a definir a dose. E tinha Alzheimer no consultório, tinha perda de memória no consultório, então eu prioritariamente vou usar doses de DHA mais elevadas no ômega. E vou deixar o EPA um pouquinho ali de molho, porque eu não vou querer usar ele nesse momento. Dúvidas sobre ômega 3, todas sanadas, cestou por aqui, muito feliz em estar aqui com vocês, estudando, participando disso aqui. Vou prometer que esse final de semana eu vou descer todos esses vídeos lá para o YouTube, porque tem muita gente reclamando, que tem parente, colega, que não tem Instagram, e não tem como ficar enviando esse vídeo aqui do IGTV para essas pessoas. Os vídeos vão estar no YouTube, vocês vão poder compartilhar. A função é essa, é a minha missão nesse mundo, digamos assim. Gente, é um prazer muito grande. O YouTube é Sibeli Castro, Sibeli desse jeitinho complicadinho que está aqui no Instagram, é assim que escreve. E segunda-feira tem mais, Meio Dia Sem Meias Palavras. Beijo grande, fiquem com Deus. Muito bom e abençoado o fim de semana que virá, para mim e para vocês. Beijo grande, pessoal.